E aí, tudo tranquilo? Então, essa aqui é a nossa primeira aula complementar do nosso curso básico de programação em BESH e é uma coisa que eu pretendo fazer regularmente, após um certo número de aulas, onde a gente vai ter a oportunidade de colocar em prática todo o conhecimento que a gente adquiriu ao longo do curso. Porque é muito difícil, principalmente para quem está começando, entender como é que a gente sai daqueles conceitos todos que estão surgindo, variáveis, o que é o shell, aqueles comandos e tal, e como a gente concedia isso tudo para criar programas, para criar scripts. Como a gente sai da teoria para a prática. Então, para não deixar acumular dúvidas demais nesse sentido, a minha intenção, então, nessa série de vídeos extra, aulas complementares, é justamente essa, colocar em prática aquilo que a gente já viu em um determinado bloco de aulas, usando, na verdade, o conhecimento que a gente vai trabalhando ao longo do curso inteiro. Bom, a criação de scripts, isso é uma coisa importante que você tenha na cabeça, ela começa, na verdade, com a solução de um problema ou com a necessidade de criar alguma ferramenta que seja útil no seu dia a dia, ou, enfim, que o seu patrão mande você fazer. Está certo? Óbvio. Então, nós vamos pensar em um dos primeiros problemas que você deve estar tendo aqui no nosso curso mesmo. E qual seria esse problema? Bom, você está fazendo um curso de programação em Bash, toda hora você tem que criar scripts. E toda vez que você tem que criar scripts, você tem que realizar, no mínimo, três passos sempre. Primeiro, com esse operador, você cria um novo arquivo. Não foi assim que a gente viu lá na primeira aula, ou na segunda, eu não lembro bem. A gente cria um novo arquivo, eu coloquei um comentário aqui para quando eu der Enter não executar, está certo? Aí depois a gente pega esse novo arquivo, dá um chmod nele, mais x, para que ele seja executável, exatamente. E, finalmente, a gente pega esse arquivo criado e já tornado executável e abre com o editor que nós elegemos aqui, que seria o nosso editor padrão do curso, que é o nano. Então, faz nano, novo, arquivo. É claro que aqui eu não estou executando nada, eu coloquei a cerquilha na frente. Isso significa comentário e significa que o Bash vai ignorar esse comando, certo? Enfim, esses três passos têm que ser feitos. E ainda tem um quarto passo que, se você pensar bem, para o script funcionar, dentro dele ainda tem que ter essa linha aqui, hashbang, barra user, barra bin, barra env, bash. A linha do hashbang, ela tem que existir. Bom, então é um processo repetitivo e, como você está aprendendo, você vai ter que fazer muitas vezes para criar sempre os seus scripts. Mas, e se você pudesse criar um script para criar esse arquivo de script e já abrir o editor de texto para você com tudo bonitinho lá dentro? Seria bem melhor, não é verdade? Pois é, é isso que nós vamos fazer no primeiro script dessa nossa aula complementar 1. Então, vamos ao que interessa. Deixe-me apagar esse daqui. Enfim, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que rever é o processo da criação do arquivo. Porque a gente usa esse operador de redirecionamento aqui com o novo script, que seria o nome do novo script, sem nada antes desse operador. O funcionamento normal desse redirecionamento seria comando, um comando dado aqui antes, ele tem uma saída, e essa saída, ela é mandada para um arquivo. Como nós não estamos dando comando antes, então esse arquivo vai ser criado com um conteúdo zerado, absolutamente nada lá dentro. Mas nós não precisamos fazer sempre assim para criar um novo script. Afinal de contas, nós podemos usar o recurso de mandar um comando antes. E esse comando seria o echo. E o que a gente tem que escrever toda vez que cria um arquivo de script? Isso mesmo, a linha do hashbang. A gente pode mandar assim, hashbang, barra, user, bin, env, bash. deixou ampliar aqui. Certo? Isso aqui funciona sempre. Eu vou colocar para vocês aqui um exemplo. Vou botar aqui teste. E vamos criar um arquivo teste. Certo? Vamos ver se isso funciona ou não. Assim, ls menos l. Olha lá, o arquivo teste está criado. Certo? E o que tem dentro do arquivo teste? Vamos fazer um nano lá mesmo para abrir. aqui, ó. Nano teste, a palavra teste. Certo? Que foi a saída do comando echo. Bom, e a mesma coisa valeria se eu fizesse, eu sei que não vai dar certo, mas eu vou fazer mesmo assim para você entender o que eu quero dizer. Como eu falei, aqui a ideia é prática, né? Mas enfim, teoricamente, isso aqui, também deveria funcionar. Certo? Pois é, só que dá um probleminha. Afinal de contas, esse símbolozinho da exclamação, ele é, vamos dizer assim, um dos atalhos do bash, que faz com que o comando seja buscado no histórico de comandos. Ele mantém, o bash, o shell vai manter um histórico dos comandos executados, e esse aí é justamente o símbolo que vai fazer a busca. As aspas aqui possuem uma exceção, especificamente para esse símbolo. Então, a gente tem que contornar esse problema. Vou copiar, porque ele não mantém isso aqui. Vou copiar, vou colar aqui de novo esse comando. Para resolver esse problema especificamente, a gente tem que usar essas aspas simples. Uma solução que o pessoal usaria, vocês não viram ainda, por isso que eu vou falar bem rapidinho, seria escapar essa exclamação. Mas não funciona, porque no resultado final, esse símbolo também iria aparecer. Então, esse aqui é o único jeito, e eu vou mostrar para vocês. Eu vou usar ainda o arquivo teste, porque toda vez que a gente faz com esse símbolozinho só, de redirecionamento, ele vai sobrescrever o arquivo que já existe. Então, basta eu sobrescrever mesmo. Vê que agora não deu erro. Está certo? E se eu abrir com o nano teste, está lá, a minha linha de hashbang já está criada. Bom, já sabemos como resolver uma parte do problema. Deixa eu sair daqui. Não vou salvar. Acho que eu dei um enter em algum lugar aqui. Vamos ver. Essa parte está resolvida. Criei o arquivo, já coloquei o hashbang lá dentro. Qual é o outro passo da criação do arquivo? É o chmod mais x, ou seja, vamos habilitar o flag de executável nesse novo arquivo. Correto? Muito bem. Isso a gente sabe fazer. Então, já criei o arquivo, aí eu faria o chmod e o terceiro passo seria o nano. Mas é justamente o que eu quero evitar. Então, o que eu vou fazer aqui é criar um novo script mesmo. Esse script é para gerar novos scripts. Então, ele vai se chamar novo tracinho script. Pode ser com um tracinho assim, eu acho que fica mais bonito para nomes de arquivos. Também ficaria legal com o underline porque dá uma visão de espaço ou tudo junto novo script. Eu vou fazer assim, novo tracinho script. Vai ser o nome do nosso script. Era o nano novo script. O que esse script teria que fazer, então? Repetindo os passos. De novo, o que a gente acabou de fazer, echo barra user barra bin barra env bash e mandar isso para quem? Redirecionamento para um novo script. Eu vou colocar assim e depois eu explico. Isso aqui está errado aqui. Beleza. Mas isso aqui é só temporário. É só enquanto a gente raciocina. qual seria o segundo passo? chmod mais x novo script. Certo? E o terceiro e último passo seria nano novo script. Certo? Esses são os três passos da criação de um novo script. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai criar toda vez que a gente criar um novo script ele vai ter nome novo script? Não. A gente pode utilizar um dos recursos que a gente já aprendeu na última aula, inclusive na aula 5. Quando a gente falou de variáveis especiais do shell. Uma delas sendo essa daqui. Cifrão 1. Na verdade cifrão n porque esse número pode variar, mas o que nos interessa é cifrão 1. Que faria o que? O que tem nessa variável? Essa variável armazena na hora que você chama um script ela armazena o argumento passado para o script especificamente o primeiro. Então, se eu fizer lá dentro no terminal eu estou fingindo que isso aqui é o terminal aí eu vou dizer script chamei um script qualquer banana laranja corrigir para ficar bonitinho e abacate bom script é o nome na verdade eu faria assim se eu estivesse na mesma pasta ponto barro script banana seria o primeiro argumento laranja seria o segundo e abacate seria o terceiro então obviamente banana iria parar na variável cifrão 1 laranja cifrão 2 e abacate em cifrão 3 tá? Então, esse é o princípio da coisa então se eu quiser criar scripts novos com o meu novo script basta eu utilizar a seguinte sintaxe sintaxe novo script e o nome do script olha que legal facinho né? caramba tá difícil o dedo aqui tá? e esse nome do script seria quem? seria o meu primeiro argumento portanto ele ficaria armazenado em cifrão 1 bem legal né? então a gente não precisa adivinhar qual é o nome do próximo script que a gente vai criar a gente pode usar cifrão 1 porque seja qual for o nome é o que está valendo então vou colocar aqui cifrão 1 e cifrão 1 se eu tivesse 2 ou 3 seria outra seria outra coisa mas vamos nos concentrar em um problema de cada vez tá certo? deixa eu apagar isso aqui e deixar só os comandos vou deixar eles juntinhos assim porque esse aqui é o nosso processo principal tá? vamos salvar vamos sair e vamos testar ponto barra no ah eu criei isso aqui mas não mudei né? esse aqui é a última vez que eu vou ter que fazer isso ó chmod mais x novo script agora sim ls menos l tá lá o teste que a gente fez antes né? e agora o novo script porque aqui nós chegamos a criar o arquivo mas não cumprimos com todo o procedimento mas é a última vez que a gente vai precisar fazer isso né? vamos lá vamos testar então ponto barra novo script teste 1 esse aqui vai ser o nome do script que a gente tá criando agora ah acho que eu fiz de novo né? vamos editar aqui o o o o o o o o novo script veja bem ó eu eu não eu não tirei o nome novo script daqui e não tirei o nome novo script daqui esqueci de tirar os exemplos agora deixa eu até dar um ls menos l aqui pra ver que a gente criou teste 1 foi criado e tudo mas enfim vou até remover os testes rm teste asterisco vamos lá ponto novo script teste 1 agora tudo bem ele já fez todo o trabalho pra gente olha que legal deixa eu sair daqui novo script teste 2 beleza nosso script funciona mas aí que tá tá funcionando tá beleza já dá pra funcionar desse jeito mas a gente aqui ó quando a gente tá trabalhando com esse negócio de fazer script a gente nunca fica satisfeito né a gente sempre quer deixar o nosso script um pouquinho melhor então eu vou fazer aqui agora eu vou fazer os testes desse lado e vou usar o nano aqui então vamos fazer aqui ls menos l tá lá é o mesmo é a mesma pasta tá bom e aqui eu vou fazer o nano do novo script tá legal repare que quando eu deixei aqui ó nano aquele nome de arquivo aqui antes e aqui o nome de arquivo antes tá e poderia ter deixado aqui sem querer um nome de arquivo antes esse erro que eu cometi você pode cometer na hora que você tá criando o arquivo e sem querer é é acabar trabalhando com mais de um argumento em vez de um só que é o que a gente espera do nosso script tá isso aqui é um erro possível por exemplo aqui ó nosso teste ó fazendo barra ponto barra novo novo script nome do script ou nome do script sem querer a gente pode de repente colocar espaço e colocando espaço o que vai acontecer com as variáveis as variáveis aqui dos argumentos essa aqui vai ser cifrão 1 e essa aqui vai ser cifrão 2 então no final todo o seu trabalho aqui todo o trabalho da criação do script vai ser feito em cima do nome nome imagina se você já tem um arquivo assim lembra que com esse nome lembra que eu falei agora há pouco que esse redirecionamento para arquivos ele sobrescreve o arquivo existente pois é então eu vejo aqui pelo menos dois testes que a gente precisa fazer ou três primeiro a gente tem que testar se o script está sendo chamado com um argumento e segundo tem que testar se é apenas um argumento e não dois três ou n argumentos tá esse é o primeiro teste que a gente precisa fazer o segundo teste que a gente na verdade o terceiro teste que a gente precisaria fazer e o outro teste ah sim se o arquivo existe porque se já existir aqui na lista ele vai ser sobrescrito entendeu então são três testes que a gente vai ter que fazer eu vou até escrever aqui para a gente não esquecer testar se arquivo já existe não pode acontecer tá porque senão vai sobrescrever um arquivo existente também podemos testar se o usuário passou o nome do novo script que tem que ser um argumento só e podemos testar se o usuário passou mais de um argumento então esses são os três testes que a gente precisa fazer o primeiro teste como é que a gente faria isso na verdade eu acho que eu vou estou pensando aqui porque eu acho que eu vou deixar ele por último quer ver eu fazer assim eu vou deixar ele por último porque para que ele verifique se tem se o arquivo existe ou não ele tem que primeiro passar o nome de arquivo então esse aqui vai ser o nosso último vamos falar desses outros dois aqui que são os que mandam um nome ou vários nomes de arquivo para a gente aqui também eu posso fazer uma outra coisa para não deixar muito complicado eu posso fazer só dois testes porque para mim tanto faz se tem zero argumentos ou dois ou mais argumentos nada disso é permitido então eu posso perguntar apenas testar apenas se o usuário passou o que o número certo de argumentos que no caso seria qual quantidade um argumento então só podemos ter um argumento isso vai facilitar a vida de vocês de montão aqui eu já estou dando uma dica que é afinal de contas a gente está falando de testar e qual é o comando que primeiro vem a cabeça da gente quando a gente está pensando em testar óbvio o comando teste tá então a gente tem que testar se a quantidade de argumentos passada corresponde ao valor um que é um único argumento que é a única quantidade permitida não posso ter zero e não posso ter dois ou mais bom simples lembra dessa variável especial aqui que mostra para a gente a quantidade de argumentos passados para o script se esse valor for not equal ou seja diferente tá de um lembrando que ne not equal ele só compara valores numéricos e não strings tá então ele vai comparar esse valor numérico com este valor numérico e vai verificar se eles são diferentes tá ou seja se for diferente de um o que que a gente faz eu vou ter que mandar uma mensagem de erro epa conector lógico aqui né e a mensagem de erro eco epa só eu preciso de um nome de arquivo e eu posso até frisar um que aí serve para o caso do zero ou por o caso do mais de um tá certo e evidentemente eu não posso permitir que o script continue então vou usar o outro conecto lógico e para sair do script eu não estou explicando para que serve o conecto lógico porque nós já vimos isso na última aula é só dar uma revisada tá e o status de saída é um porque zero normalmente seria erro seria sucesso e qualquer número diferente de zero é erro tá certo isso aqui também já foi explicado exaustivamente eu só estou aplicando esse conhecimento eu acho que vou ter que trabalhar desta forma aqui porque as linhas vão ficar meio compridas ainda bem que eu uso i3 dá para trabalhar isso tranquilo né bom entenderam essa ideia aqui eu testei se um teste é uma comparação e essa comparação vai tornar vai retornar um status de saída zero se ela for de fato correspondente à verdade isso aqui é de fato igual a um diferente de um e se for diferente de um não me serve ou seja é um erro então apesar de ter retornado sucesso a gente vai continuar com o script porque o sucesso aqui significa erro então eco epa eu preciso de um nome de arquivo tá e continuando o mesmo script eu mando encerrar com o status de saída um e assim a gente testou esse primeiro essa primeira possibilidade de erro várias possibilidades de erro mas essa aqui já resolve o nosso caso então vamos limpar aqui e vamos executar o teste bom ponto barra novo script não vou passar argumento nenhum opa acho que eu esqueci alguma coisa lá no script vamos voltar ahn sim faltou fechar aspas aqui ok agora eu vou salvar vou voltar a executar novamente isso acontece é assim que vai ser o seu dia a dia tá lá epa eu preciso de um nome de arquivo então o nosso teste pra ver se a pessoa não passou argumentos funcionou e como vocês podem ver também não foi criado opa aqui ls-l eu falo eu falo pra vocês do microfone mas é sério ele tá bem na minha cara bom tá aqui ele não criou nada então o script foi encerrado tá certo continuando agora eu vou criar um novo script com mais de um argumento ó tô criando aqui cada espaço aqui significa um argumento a mais tá vendo ó então eu tenho um dois três argumentos epa eu preciso de um nome de arquivo se eu fizer o ls aqui agora também não criou nada então tá perfeito mas se eu fizer aqui eu vou fazer o teste três novo script teste três tá lá funciona que é uma beleza mas deixa eu sair daqui e se eu fizer teste um ele também aceita e vai zerar o que tiver lá em teste um e isso não é nada bom imagina que se tivesse aqui trezentas linhas de código pois é você ia me xingar pro resto da vida então eu vou sair daqui e vou editar o nosso script novamente pra fazer o segundo teste que é testar se o arquivo existe felizmente pra nós o comando teste tem uma função específica pra testar se um arquivo existe e se ele é do tipo arquivo comum não é um diretório tá certo e é simplesmente assim olha como é que é fácil menos f o nome do arquivo que a gente quer testar no caso o que a gente está testando é o que o usuário está passando pra gente é o argumento certo então se isso aqui for um arquivo se ele existir no no diretório onde eu estou trabalhando então isso aqui vai retornar sucesso mas de novo é mais uma situação onde o sucesso é um erro então eu preciso mandar de novo uma mensagem de erro conector e tá e a mensagem de erro epa arquivo já existe saindo olha que legal né ele vai avisar pra gente de uma forma bem assertiva ele vai deixar bem claro e depois de avisar é óbvio que a gente tem que sair porque senão ele vai continuar fazendo tá por isso que a gente tem esse exit aqui porque pra interromper senão ele vai continuar fazendo e vai criar do mesmo jeito certo então isso aqui é importante muito bem inclusive eu posso fazer um outro exit aqui exit 0 né porque aqui é o caso do sucesso ele fez tudo isso exit 0 é vamos executar se eu tentar de novo criar o teste 1 que já existe epa arquivo já existe saindo se eu tentar criar o 2 epa saindo se eu tentar criar o 3 já existe saindo e testando o 4 4 é novo beleza você está liberado pode criar a vontade então seus scripts anteriores já estão protegidos não é legal então esse aqui seria essa aqui seria a primeira aplicação prática de um monte de coisa que nós vimos nessas 5 primeiras aulas deixa eu sair desse camarada deixa eu limpar e voltar lá para o nosso script bom algumas incrementadas que você pode dar só para para a coisa ficar mais legal ainda por exemplo esse comando aqui nano que é para chamar o nano ele poderia ser um opcional então eu vou colocar aqui a gente sempre coloca as opções no começo para o usuário não ficar mexendo em coisas depois das opções então vou colocar aqui opções a primeira opção que eu daria para o nosso usuário é escolher o editor dele tem gente que prefere nano tem gente que prefere vim tem gente que prefere dine e por aí vai então eu vou colocar aqui uma variável chamada editor tá e vou atribuir no caso aqui no primeiro exemplo é o nano né editor igual a nano e aqui embaixo em vez de usar o nome nano eu posso usar editor o shell me permite executar esse tipo de coisa tá vamos fazer um teste criando mais um script lá deixa eu salvar e mudar aqui de janela ó teste 4 opa já existe teste 5 beleza teste 5 criou e abriu com o nano vamos sair do teste 5 aqui editar novamente o nosso script e vamos usar outro editor tá vamos usar um outro editor bastante bastante usado que é o vim vamos salvar e vamos testar novamente teste 6 agora olha lá abriu no vim esse aqui é o vim tá com a minha configuração pessoal e tal mas já é o vim eu tenho que teclar i pra começar a digitar né aí eu edito qualquer coisa aqui tem que dar um esc dois pontos w pra salvar dois pontos que pra sair tá certo basicamente esse aqui é o vim acabei mostrando pra vocês como é que sai do vim vocês não vão ficar mais perdidos enfim entendeu será que funciona com algum editor gráfico aqui no meu caso aqui ele vai abrir na área de trabalho 3 vamos testar Gini que é meu editor gráfico padrão tá será que ele roda o Gini ctrl s ctrl x ah eu não precisava dar não precisava sair vou testar aqui teste 7 olha lá espaço de trabalho 3 abriu tá vendo isso aqui é deixa eu botar a barra de título tá aqui é o Gini Gini e o nome do meu arquivo na pasta certinha e o nome dele é teste 7 tá legal ou seja você tem até uma opção de escolher o editor que você quer utilizar deixa eu fechar aqui voltar lá para os nossos terminais ok outra opção que seria também é a gente fazer um header um cabeçalho completo tá um cabeçalho mais completo eu poderia fazer assim header de cabeçalho mesmo e para você criar com várias linhas basta você abrir aspas logo depois do igual e aqui você fecha as aspas depois muitas linhas depois tá mas a primeira linha obrigatoriamente tem que ser quem essa mesma linha aqui que nós estamos usando ó isso tem que ser a nossa primeira linha deixa eu copiar vou colar aqui tá essa é a primeira linha ah mas você não falou que isso aqui não vai funcionar entre aspas pois é por incrível que pareça no script funciona só não funciona entre aspas no terminal uma boa prática aqui ó que eu vou mostrar pra vocês eu deixo aqui mais ou menos uma linhazinha até isso aqui é decoração tá não é não é boa prática né a boa prática é você colocar comentários sobre o seu script tá então por exemplo o primeiro seria o nome do script e o no nosso caso aqui seria em branco porque a gente está gerando um novo script é qual seria a descrição desse script pra ficar bonitinho alinhadinho colocar os dois pontos aqui juntos né a descrição do script já deixa um espaço pra pessoa não precisar criar esse espaço versão a gente pode deixar definida aqui a versão 0.1 por exemplo como um exemplo mesmo na criação do novo arquivo a gente pode colocar coisa como autor aí você coloca o seu nome no meu caso aqui eu vou colocar o meu e eu vou colocar até o e-mail que é o debxp.linux arroba gmail.com por enquanto tá essa aqui representaria o meu e-mail que é mais a data a data da criação desse arquivo poderia entrar aqui também isso aqui até seria poderia automatizar viu talvez eu mostre ainda hoje vamos ver nesse vídeo ainda porque isso aqui não é comando do best então acho que o que eu puder acrescentar pra vocês ajuda né eu já vejo isso licença seria no meu caso eu sempre coloco assim no gplv 3.0 tá já ficaria já ficaria definido aí eu colocaria de novo uma linhazinha aqui por que que eu estou colocando tudo isso né que trabalhando todo esse pois é porque muita gente deixa de fazer esses comentários no script porque tem que fazer na mão aqui a gente está automatizando então vocês vão ver que vai ficar uma beleza pra usar depois tá e uma informação muito importante que deveria ter em tudo quanto é script ó uso e aqui você coloca como se usa o seu script aí você cria mais uma linhazinha pra terminar nesse cabeçalho que eu chamei de header tá beleza tranquilo então o que eu faço agora em vez de mandar fazer um eco dessa dessa única linha eu faço um eco do header tá certo só que pra que todas essas quebras de linhas de linhas que vocês viram aqui funcionem essas novas linhas a gente vai ter que colocar esse header ele sim entre aspas tá ele também entre aspas ok vamos testar tá vamos sair salvar sair né não precisava ter feito isso vou deixar aberto é porque aqui que é o nosso teste eu sabia que eu não devia ter fechado esse painel um teste oito eu sei que eu mudei lá pra assim ainda tá no dine vou voltar pro nano aqui meu editor ó tá vendo vocês nem me avisaram rapaz vocês não me avisam não sei porquê teste oito opa funcionou belezinha ó linha de hashbang uma separador zinho aqui as descrições todas que eu só teria que preencher e já posso começar a fazer meu script funcionou perfeitamente agora eu não tenho desculpa pra não fazer um cabeçalho no meu script tá deixa eu só sair daqui lembra que eu falei da data que podia ser automática eu posso fazer assim ó eu vou colocar uma variável aqui dentro dentro da string eu posso usar variáveis à vontade né eu vou criar uma variável aqui chamada dia de hoje certo só que essa variável vamos colocar aqui vou colocar aqui ó variáveis tá onde eu vou declarar minhas variáveis inclusive o cabeçalho é uma delas eu vou fazer o seguinte comando existe um comando que a gente dá pra saber a data e hora tá e o mais legal ainda é que essa data e hora pode ser formatada do jeito que a gente quiser então a variável dia de hoje ela vai receber a saída desse comando e que comando é esse lembra que ó pra receber a saída de comando a gente usa a substituição de comando assunto da aula 4 tá a gente começou a falar nisso na aula 4 aqui eu vou colocar o comando date tá pra formatar essa data eu vou mostrar isso depois no terminal também funcionando mas eu vou fazer aqui primeiro ó eu quero o dia barrinha o mês barrinha e eu quero o ano completo então seria dia 01 02 mês 01 02 03 blá 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 ano 2018 2019 2020 tá certo esse aqui seria o formato tá como a gente não vai se estender muito no date eu só vou mostrar isso funcionando lá no terminal antes de executar deixa eu salvar aqui primeiro aqui ó se eu fizer apenas date ele me retorna isso aqui completão mas ele permite que a gente cria formatação por exemplo eu só quero ver o dia de hoje ah hoje é dia 11 realmente hoje é dia 11 de outubro eu quero ver o dia e o mês na forma de número de texto outubro se eu quiser ver resumido esse nome out se eu quiser ver como um número 10 e é o que eu quero e o ano a mesma coisa tá 11 10 2019 ou se eu quisesse 11 de outubro de 2019 ou ainda aqui no Brasil a gente usa assim né lá nos Estados Unidos eles usariam assim desse jeito mês, dia e ano tá vendo? só que aqui fica out porque o meu sistema tá usando a minha linguagem aqui nos meus padrões de localização e no caso out é o resumo de outubro lá dele seria oct e teria o o maiúsculo enfim isso aqui é só pra vocês verem que o comando date faz esse tipo de coisa pesquisem um pouquinho mais repassem esse trechinho que vocês vão entender como funciona é bem facinho a sintaxe é essa mesmo que a gente tá usando aqui nos exemplos tá e também enfim é só um comando a mais esse date ele é interno ou não é? vamos ver help date tá vendo? não é interno se eu fizer type date tá lá date é user bin date ou seja é um binário executável tá certo? muito bem então eu usei dia mês e ano separado por barrinhas aqui no formato que eu escolhi e isso vai ficar armazenado na variável dia de hoje que vai ser chamada aqui nesse ponto dia de hoje né? vamos ver funcionando mais uma vez ponto barra como é que é o nome do nosso script mesmo? é novo script e teste que a gente tava teste 8 vamos ver teste 8 eu sei que não é só tô fazendo aqui de onda epa já existe 9 tá lá criou e olha lá preencheu pra gente a data 11 de outubro de 2019 poderei colocar hora também se quisesse tá mas isso aqui já é o suficiente já preenchi coisa suficiente pra vocês o resto vocês colocam na mão porque eu não sei que você vai criar não sei o que você quer fazer com ele e também não sei como é que usa mas isso aqui já tá prontinho tá muito bem saindo aqui eu acho que está de bom tamanho deixa eu ver se eu tinha pensado em falar mais alguma coisa eu acho que não eu acho que se fosse pra melhorar alguma coisa aqui eu só faria o seguinte essas mensagens de erro aqui elas são cumpridas é difícil de traduzir é difícil de modificar porque elas ficam misturadas com o código né eu poderia criar variáveis pra colocar mas é meio que perda de tempo agora tempo de vocês porque eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisas o que a gente falou aqui a gente viu o comando teste em ação a gente viu o procedimento reviu o procedimento de criação de arquivos a gente usou a variável especial cifrão 1 a gente usou a variável especial cifrão cerquilha a gente viu uma nova opção de teste que é pra testar se um arquivo existe tá certo eu acho que já ficou de bom tamanho até vimos um comando que não estava no curso tá vendo comando date vimos que dá pra você colocar o nome de um comando como variável e executar tá vendo é possível fazer isso tá então eu acho que isso aqui já cobre muitos dos assuntos que nós vimos nessas 5 aulas tá certo então grande abraço até a próxima aula a próxima aula